Demorou, mas chegou. Tá no ar o raio-x da contratação do atacante Clenison. E aí, galera do Papo de Azulino? Fala, meu povo. Fala, meu time. Mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. E no programa de hoje a gente vai trazer finalmente o raio-x do atacante Clenison, né? Onde é que ele gosta de jogar. Ele é um extremo, né? Mas aí a gente vai trazer do jeitinho que vocês já conhecem, tá? Mapa de calor, vamos reagir aos lances dele e tentar analisar algumas coisinhas, trazer números. Aquele raio-x completo pra deixar você por dentro de como é esse novo jogador do CSA, tá? Deixando bem claro aqui, já era pra eu ter feito esse raio-x há muito tempo. Porque ele já foi confirmado. Todo mundo já sabe que ele vai pro CSA, né? Já foi confirmado em algumas entrevistas. Só que eu fiquei esperando um pouquinho mais pra o clube anunciar. Como a gente já tá chegando muito próximo da pré-temporada e pra não ficar muito distante, eu vou fazer logo, vou adiantando como eu adiantei o do volante Vander, que inclusive hoje foi anunciado pelo Centro Esportivo Alagoano. Então quando ele for anunciado oficialmente pelo clube, aí a gente traz aqui também, mas já tá tudo certo, o Clemson é atacante do CSA. Tranquilo? Antes de a gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo quase todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Assista o vídeo todo e me diz o que você achou do atacante Clemson. Agora vamos embora para o vídeo. Meu povo, o Clemson jogou, tá? Contra o CSA. Nessa série C ele jogou pouquinhos jogos. Eu vou colocar primeiro aqui os números pra vocês, né? Ele jogou a série C três joguinhos pela Aparecidense, tá? 185 minutos, teve uma assistência. E aí vocês vão ver que quando eu jogar aqui no SofaScore, vai dar uma diferença, porque o último jogo, não sei o que foi que aconteceu, o SofaScore não contou. Mas inclusive a assistência dele foi contra o ABC, tá? Mas na série D ele fez quatro jogos, 94 minutos. Na Copa do Brasil jogou um jogo, 62 minutos. No Paranaense ele jogou 13 jogos, 953 minutos, três assistências. E no Mineiro, módulo 2, ele fez seis jogos, 434 minutos, um golzinho marcado. No total, em 2024, ele jogou 27 jogos, 1728 minutos, um gol, quatro assistências. Ele jogou aí por três equipes. Inclusive aqui, o gol, né? Já coloca ele como jogador do CSA, tá certo? E ele passou por alguns times. Jogou pelo Manaus ano passado. Acredito que tenha jogado com o Igor aqui. Eu posso estar enganado, tá? Mas eu acredito que ele jogou aqui com o Igor, pelo Manaus FC, né? Foram 29 jogos e uma assistência. Quer dizer, vamos ver aqui se ele jogou a série C do ano passado. Jogou, jogou 17 jogos. Acredito que ele tenha jogado com o Igor Magalhães, sim. Ah tá, e ele é atacante. Ele joga tanto na ponta direita como na ponta esquerda. A gente vai ver isso, vai ficar mais claro quando a gente mostrar aqui tanto o mapa de calor como também os lances, né? Mas como a gente pode ver aqui nos números, ele não é um jogador que faz muito gol, dá muita assistência. Ele é aquele jogador que vai entrar pra romper linhas. Eu acho que é assim que eu consigo descrever melhor. A temporada mais artilheira dele foi em 2020 pelo Autos. Ele ainda jogou no Autos no ano seguinte, em 2021. Mas depois se transferiu pra o Marcílio Dias. E dali em diante não teve tantos gols assim como ele jogou pelo Autos. Mas é como eu disse, não é a dele. Ele não vem pra ser um goleador, não vem pra ser um grande passador, né? Ele vem pra romper linhas. Eu acho que essa é a característica. Pelo pouco que eu vi, aí a gente vai analisar melhor aqui com vocês. Mas ele vem pra isso. Pra ser esse cara que vai quebrar linhas. Que vai talvez facilitar esse caminho pra jogada, né? Com os lances eu consigo talvez explicar melhor. Mas vamos mostrar aqui um lance que ele teve, né? No jogo contra o CSA. Não foi um jogo muito plástico. O CSA fez uma bela partida, defensivamente falando. E aqui, nos melhores momentos, o Zappin só pegou esse lance dele. Mas, pelo que eu me recordo, ele jogou bem essa partida contra o CSA, né? Foi um dos pontos altos da Aparecidência. Vai alcançar o Klenison. Ele prepara o cruzamento. No segundo pau sai do gol. Tomazella mete um soco na bola. Luan pegou do outro lado, bateu cruzado. O Rubens desviou. Foi um bom cruzamento dele, tá? O Tomazella sai bem e aí acaba surgindo, né? No rebote do Tomazella acaba se criando uma grande chance. Mas o gol da Aparecidência, né? Contra o ABC e que ele dá assistência é esse daqui. Ali um controle, Igor Torres. Recua a jogada. Vem cruzamento pra área. Testada do Klenison. Olha o gol da Aparecidência! Ele é esse rapaz aqui. Não parece, mas não há um lance tão simples assim. Você recebe o cruzamento, ele posiciona bem o corpo e toca muito certo pra o atacante fazer o gol, né? Eu não sei quem foi que fez esse gol aí da Aparecidência. Mas vamos ver aqui os melhores momentos de Klenison, o novo atacante do CSA. Só explicando, como sempre, tá? Eu peguei esse vídeo das redes sociais do atleta. Então, era o vídeo mais recente que ele colocou lá. Dois anos. Vai dar pra gente ver aqui as características dele. Klenison Luiz da Silva, brasileiro. Ele é de 95. É um ano só, mais velho que eu. Ele tem 79... Pelo menos nessa época aqui. Ele tinha 79 quilos, 1 metro e 81. Uma altura mediana, né? E um peso bom pra altura. Pegou bem o rebote e aí acaba fazendo o gol. Como todo o raio-x da contratação aqui, quando a gente vai analisar os melhores momentos, sempre começa com um gol, né? Bonito gol, tá? Ele jogando pelo Autos contra o Confiança na Copa do Nordeste. Ele tem passagem pelo Asa de Arapiraca. Contra o Esportivo Alagoano. Desculpa. Recebeu a bola. Cruzamento rasteiro. E aí acaba saindo o gol. Pelo Marcílio Dias, né? Eu falei que ele ia ser um jogador que ia quebrar linhas, né? Mais na base do drible. Mas aqui a gente tá vendo lances, né? Dele fazendo gol, dando assistência. Bem interessante. É como eu disse, ele teve uma fase mais artilheira, né? Eu acho que foi 2020. Eu acho que é daí que tá aparecendo muito, né? Esses lances de gol. O drible. E aí ele acaba tocando ali pra o companheiro marcar. Enxerga bem o jogo. O espaço de calcanhar aí mostra bem. Aparecendo por dentro. Força. Epa! E blu. Hum... Boa! ele é destro, utiliza muito a perna direita para conduzir, agora sim, muitos dos lances aqui, você percebe que ele não tem assistência, mas a jogada começa com ele são lances em que acaba não entrando na estatística mas ele facilitou muita coisa para que a jogada conseguisse acontecer, então as vezes a assistência não partiu dele, mas a jogada em si, se ele não tivesse ali, ela não sairia é como aqui não teve assistência, jogador chutou para fora mas, fez uma boa jogada sempre gosto de bater nessa tecla, porque muitas vezes, a gente vai analisar só olhando o número e aí você pode ver aqui os lances dele e falar, Paulo, não gosto do jogador ou qualquer outro atleta que venha para o CSA Paulo, não gosto mas as vezes a gente pega só o número e analisar só pelo número causa esses problemas muitas coisas não entram na estatística o futebol é muito mais do que só assistência e gol eu analisando aqui eu vejo que ele utiliza bem esses corredores laterais as vezes aparece ali para a finalização também, pisando na área nesse lance talvez se ele tivesse a perna esquerda para conseguir finalizar talvez ele conseguisse até fazer o gol eu acho que ele consegue esconder bem a bola muitas vezes eu acho que ele tem uma boa visão de jogo eu acho que ele tem um raciocínio muito bom obviamente dentro do do nível competitivo que ele está inserido protegeu bem a bola já saiu em velocidade abriu está vendo? a jogada inteira ele construiu só que ali no final quando ele passou o companheiro não conseguiu dar prosseguimento na jogada humm a bike falhou as vezes o pessoal pensa que eu só fico olhando só o jogador que a gente está analisando mas eu fico analisando a jogada toda e as vezes eu vejo que cara, por besteira acabaram perdendo uma oportunidade aqui bolão inclusive ali não desistiu do lance já continuou prosseguindo na jogada e por causa dessa insistência acabou criando uma ótima jogada ele utiliza muito esse passe de calcanhar ele passa um pouquinho da bola e dá esse esse toque bolão, tá? que não deve ter dado em gol porque não deram prosseguimento na jogada tal qual Denilson com os turcos saiu brigando com todo mundo tocou a bola então é isso esses foram os lances do Clemson vamos olhar aqui o Sofa Score nosso querido Sofa Score só vai ter dois jogos aqui porque ele tá pegando a série C mas é mais pra gente ver o mapa de calor ele jogou três como a gente viu aqui eu já mostrei ele inclusive deu a assistência pra esse gol da aparecidência aqui a gente vê aqui pelo mapa de calor que ele cai muito mais aqui pelo lado esquerdo pra jogar com o pé invertido mas ele também cai pela direita tem seus pinguinhos aqui por dentro é um cara que também pisa na área pra finalizar inclusive no lance do gol ele tá dentro da área e consegue escorar de cabeça ajeitou muito bem corpo pra tocar de cabeça pra o pra o companheiro fazer o gol contra o ABC isso obviamente a gente tem que ver no dia a dia também mas aqui os dois jogos que o Sofa Score contou não vou pegar aqui muitos números porque foram realmente poucos jogos na série C mas eu acho que deu pra gente ver bem aqui as características do atleta agora vamos pra tela grande que a gente conversa um pouco melhor então é isso meu povo minha luz acabou desligando aqui mas tudo bem a gente usa a luz do teto pra encerrar o vídeo cara o que eu achei do atleta eu achei uma boa contratação tá dentro da série C eu acho que é um jogador que vem muito na linha do que a diretoria já vem contratando né a gente não vai ver jogadores mediáticos bombásticos o CSA também não tem todo esse poderio financeiro pra tirar por exemplo jogadores que subiram agora com tanta facilidade assim por exemplo tirar um jogador do Remo seria muito difícil pra o CSA ele traz peças que dentro da sua característica se encaixam no modelo de jogo do Igor Magalhães como eu falei aqui no vídeo acredito que o Clemson tenha jogado também com o Igor o Igor já conhece o atleta posso tá enganado aqui mas eu vejo em conseguir enxergar bem esse atleta aqui entrando no segundo tempo talvez até disputando por posição ali no lado esquerdo ainda tá em aberto porque o CSA ainda pretende contratar um outro extremo mas por enquanto ele dividiria ali essa vaga com o Robinho no dia a dia é que vai dizer se ele vem pra ser titular absoluto ou não quem sou eu pra dizer se o cara vai ser titular ou reserva analisando aqui eu acho que o CSA vai no mercado pra contratar esse extremo fazer aí o trio de ataque junto com o Gustavinho e o Thiago Marques mas dentro do dia a dia tem que haver essa competição saudável essa briga por posição ela sempre tem que existir e eu acho que o Clemson por que não dentro da característica dele que eu achei interessante ali pode vir a ser muito útil para o centro esportivo alagoando mas e você o que você achou da contratação deixa aqui nos comentários a sua opinião que é sempre muito importante tamo junto não se esquece se inscreve no canal ativa o sininho pra você não perder nada é vídeo novo quase todo dia vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time deixa o seu like deixa o seu comentário tamo junto valeu e até o próximo vídeo tchau tchau